Oi meus amores, estou aqui mais uma vez e o assunto do vídeo de hoje é como ser uma mulher mais linda Algumas qualidades das mulheres lindas, o que é ser realmente uma mulher linda? Então, vamos lá! Uma das qualidades de ser mulher linda é ser uma mulher sempre positiva Gente, é muito bom você conversar com uma pessoa positiva, uma pessoa que vê sempre o lado bom das coisas e não põe uma dificuldade em tudo Outra qualidade da mulher linda é seja sempre generosa, compartilhe seus conhecimentos com as pessoas Outra qualidade da mulher linda é que ela é como uma princesa, sempre pensa no próximo além de pensar nela mesma A mulher linda, ela é sábia, ela sabe resolver os problemas da melhor forma possível Ela sempre está querendo saber o que está acontecendo, ela sempre está querendo melhorar os seus conhecimentos A mulher linda, ela não arranja confusão, ela não faz fofoca, ela não aceita que tragam fofoca para elas Ela é simplesmente linda Ela trata todas as pessoas iguais, independente da classe social Outra qualidade da mulher linda é que ela ama a sua família A mulher linda, ela é elegante, ela sabe andar bem vestida, independente do valor da roupa A mulher linda, ela sempre cumprimenta as pessoas, ela sempre dá um bom dia, ela sempre dá uma boa tarde ou uma boa noite Mesmo que não respondam a ela Ou simplesmente ela cumprimenta com um sorriso Mas ela sempre chega nos lugares cumprimentando as pessoas A mulher linda, ela gosta de se maquiar, ela gosta de arrumar o cabelo, ela gosta de cuidar da saúde E mesmo que não esteja tudo bem, e mesmo que as coisas não tenham dado tão certo quanto ela esperava Ela sempre vai estar com um sorriso no rosto E essas foram algumas dicas das mulheres lindas Espero que vocês tenham gostado pessoal Até o próximo vídeo que será como saber quando um homem é realmente lindo Se inscreva no canal, dá like e até o próximo vídeo Tchau, tchau